Oi, gente! Eu sou a Mai e esse é o Casa ONU. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é muito especial porque é mais um vídeo de inspiração de Páscoa. Mas antes de eu começar a apresentar essa decoração linda para vocês, eu queria pedir para quem ainda não for inscrito, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas novidades, apertar o botãozinho do like que ajuda muito a gente a chegar em mais pessoas e poder trazer cada vez mais vídeos legais para vocês e deixar nos comentários o que vocês acharam dessa mesa. Então, vamos lá! Vamos começar! Primeiro, vamos falar da vestimenta da mesa. Essa é uma toalha de mesa que, se eu não me engano, vocês já conhecem. Ela é aquela que é impermeável, então, qualquer coisa que vocês derrubem aqui de líquido, ela não absorve, então fica mais fácil de limpar. E ela é de uma loja chamada Lucas Martini, em Santo André. Vou deixar o endereço certinho das lojas aí na descrição, caso vocês queiram visitar, tá bom? O guardanapo aqui já é acervo antigo nosso. Ele é um guardanapo bem clássico e bem atemporal de ninho. E a gente colocou aqui junto esse porta-guardanapo, que o anel dele aqui, essa parte rústica é da Kamikado, e a minha mãe troca a flor. Ela compra desses raminhos de flores artificiais e corta um pedacinho da flor para entremear aqui no porta-guardanapo. E fica super legal, porque dá para mudar, fazer várias combinações, dependendo da mesa e das tonalidades que forem escolhidas para montar ela. Vamos falar agora da peça central da mesa, que são esses pratos de coelho super lindos, que inspiraram o arranjo central. Olha aqui, que fofo que é o prato. Ele tem esse coelhinho com as flores na cabeça. Nós compramos ele na do chapéu, do Paris. A marca dele é Toque da Casa. Olha aí, que fofo. Se eu não me engano, tem disponível no site da do chapéu também. E esse aqui de baixo nós também compramos na do chapéu. Ele é todo rosinha, com esses detalhes dourados na borda. E combina super com o prato de sobremesa. Se eu não me engano, tinham mais cores dele, como azul e verde. Então, dá para vocês fazerem várias combinações com esse prato de sobremesa. E esses pratos coloridos, rasos. E a marca deles também é Toque da Casa. Aqui embaixo nós temos este suplá. Ele é em uma tonalidade verde mais fechada. Aqui com as bordas ouradas. E ele é da Toxtoc também. Opa! Vou colocar de volta. E já volto a falar com vocês. Esses talheres aqui, se eu não me engano, já apareceram em outras mesas postas aqui do canal. Mas eles são da marca Wolf. Aqui nós temos as taças. Essa é uma das minhas favoritas. Ela é toda pintada à mão. Deixa eu dar um zoom para vocês verem. Olha aqui que delicadeza que ela é. E combinou certinho com o tema da mesa. E com o arranjo central de flores cor de rosa. E essa taça aqui também é da do chapéu do Paris. Aqui ao lado dela nós temos essa taça de espumante rosa. Que também super combina aqui com os tons da mesa. E que é também da loja Toxtoc. Aqui no centro do arranjo nós temos esta coelha. Olha que fofa que ela é. Ela tem até colar de pérola. De pérola. Tá segurando uma cesta de ovinhos. Tem um lacinho na cabeça. Tem vestido. Ela é a coisa mais fofa desse mundo. E ela é da Chocolate Companhia. Tanto ela quanto as cestas que a minha mãe usou para montar o arranjo. Essas cestas brancas também são da Chocolate Companhia. As flores já são parte do nosso acervo pessoal há um tempo. Mas nós gostamos de comprar elas em lojas como, por exemplo, Ana Sofia Flores. Aqui no centro da nossa cidade. O Galpão das Flores, que fica perto da do chapéu. E na 25 de março também tem várias opções. E é isso aí, gente. A mesa dessa semana ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, se ainda não forem inscritos. De recomendar a gente para aquele familiar e amigo que ama decorar a casa para receber quem ama. Não esqueçam também de apertar o botãozinho do like. De ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas novidades. E de deixar nos comentários o que vocês acharam da nossa mesa. E é isso aí, gente. Fiquem com a receita da semana que está de dar água na boca. E a gente se vê semana que vem, às 19h. Tchau, tchau. E a gente se vê semana que vem, às 20h. E a gente se vê semana que vem, às 20h. E a gente se vê semana que vem, às 20h. E a gente se vê semana que vem, às 20h. E a gente se vê semana que vem, às 20h. E a gente se vê semana que vem, às 20h. E a gente se vê semana que vem, às 20h. E a gente se vê semana que vem, às 20h. E a gente se vê semana que vem, às 20h. E a gente se vê semana que vem, às 20h. E a gente se vê semana que vem, às 20h. E a gente se vê semana que vem, às 20h. E a gente se vê semana que vem, às 20h. E a gente se vê semana que vem, às 20h. E a gente se vê semana que vem, às 20h. Legenda Adriana Zanotto Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como vocês passaram a semana? Espero que todos estejam muito bem! Hoje nós queremos compartilhar com vocês uma receita bem legal. Na verdade é um biscoito de limão. A gente faz muito no Natal, a gente só muda o cortador, né? Dia das Mães, usa cortador relacionado ao Dia das Mães. E esses, olha que lindos, nós compramos aqui na Chocolate Companhia. Essa loja a gente já fez tour dela aí no nosso canal, nos vídeos recentes. Quem mora aqui no ABC pode ir lá fazer uma visitinha. Mas cortadores vocês encontram, é fácil de encontrar. Bom, só faz cinco ingredientes nessa receita. Então nós vamos precisar de duas xícaras de chá de farinha de trigo. Lembrando que a xícara que eu uso tem 180 ml. Raspinhas de limão, dessa vez estou fazendo com limão siciliano. Porque o aroma do limão já é gostoso e do siciliano eu acho melhor ainda. Então quem gosta, põe raspinhas de chocolate. Quem não gosta, não precisa pôr. Então duas xícaras de chá de farinha de trigo. Três quartos de xícara de chá de açúcar. Um ovo. Três colheres de sopa de limão. No caso estou usando o siciliano, mas pode ser o normal, o tai chi. 150 gramas de margarina. Nós vamos misturar todos esses ingredientes, sovar bem. Se precisar, pode colocar um pouquinho mais de farinha de trigo. Ela é uma massa mais mole pela quantidade de margarina. Mas se precisar, pode colocar um pouquinho mais, tá bom? E aí tem que deixar descansando na geladeira por uma hora antes de esticar. Aí eu mostro pra vocês. E assim ficou a nossa massa. Não demorei cinco minutos. Olha que massa macia. Olha, também tudo vai depender do tamanho do ovo. Eu coloquei um ovo grande aqui. Então aí você tem que pôr mais trigo. Então o importante é que você vai pôr o trigo até não grudar mais na sua mão. Tá vendo? Ela é uma massa bem macia mesmo. Ó, não tá grudando. Tá vendo? Então aí você vai acrescentando o trigo aí. Aí não grudou na mão, tá no ponto. Bom, agora o que a gente vai fazer? Vou colocar ela ou num papel alumínio ou num plástico filme. E nós vamos deixar na geladeira por uma hora antes de utilizar. Mas olha que linda. Ó, eu deixei aqui só pra vocês verem. Eu não pego toda a massa da geladeira não. Eu pego um pouquinho. Um pouquinho de farinha ali. Eu estico já no papel manteiga e já forrei a forma aqui com papel manteiga. Assim que a gente não precisa untar. Então, ó, aí eu desgrudo, ponho na forma. E assim vou fazendo sucessivamente até acabar a massa. É mais prático a gente esticar no papel manteiga. E assim ficaram os nossos biscoitos de limão de Páscoa. Três formas no total. Só tem duas aqui, porque uma pra ganhar tempo eu já deixei assando. E eu já contei essa receita com essas forminhas aqui, ó. Quarenta e oito unidades. Então, agora eu vou levar pra assar a cento e oitenta graus. Assar muito rápido. Dez a quinze minutos, dependendo do forno. Assim que a bordinha começar a ficar douradinha, a gente já tira do forno. Aí tem que esperar esfriar um pouquinho, porque se você for mexer, ele quebra. Então, tira do forno e deixa ele descansar um pouquinho. Depois você vai lá e tira. Então, eu vou assar essas formas e aí eu já mostro pra vocês como ficou. O cheirinho aqui do biscoito assando de limão tá uma delícia, gente. E assim ficaram os nossos biscoitos de limão. O cheirinho aqui está muito bom. Agora, a gente tem algumas opções. Ou a gente serve assim, né? Ou a gente pode decorar. A gente pode decorar com glacê real, fazendo som contorno. Ou fazer, derreter o chocolate, dar banho de chocolate, jogar confeitinhos coloridos por cima. A criatividade é de vocês. Fizemos essa receita com muito amor e muito carinho, para que quem quiser testar a receita possa ter tempo de se inspirar na decoração, testando a receita. E é muito legal para quem tem criança em casa, porque elas podem ajudar a fazer esses biscoitos, né? Criando memórias de família. Então, é isso, pessoal. Espero que gostem. Fizemos com muito carinho. E até a próxima receita. Tchau, tchau. Eu esqueci. Eu queria mostrar para vocês essas vatinhas. Elas são da Cromos. Pessoal que é aqui de São Caetano e do ABC, eu comprei na Chocolate Companhia. Mas, em casas que vendem material de festa, com certeza tem. A Cromos faz embalagens lindas. Ela é de papelão, né? No meio e metal em cima. Eu costumo fazer essas bolachinhas, decorar, embrulhar no papel de seda e colocar na latinha. E dá para as pessoas que vêm visitar a gente na Páscoa. Então, é uma ideia também. Então, eu queria mostrar para vocês. Eu tinha esquecido. Então, é isso, pessoal. Agora é tchau, tchau mesmo e até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.